O Seu amor pela cruz O Seu amor gentilmente Me enviou-se palavras Eu me sinto que é verdade O Seu amor E o pés de um monte é o Seu amor Jesus, que amor é esse? Me redimiu e me custou O Pai ficar O Seu amor pela cruz O Seu amor Jesus, o pés de um monte é o Seu amor Eu me sinto que é verdade O Seu amor Impressionante é o Seu amor Jesus, que amor é esse? Me redimiu e me mostrou O Pai ficar O Seu amor pela cruz O Seu amor O Seu amor O Pai ficar O Pai ficar O Seu amor pela cruz é o seu amor Jesus que amor é esse me redimiu e me mostrou o quanto é fiel